É pessoal, a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Porque nessa época do ano aqui, se torna uma boa alternativa para quem está fora do mercado de trabalho e quer conseguir um emprego. Nem que seja temporário, às vezes o pessoal está procurando alguma coisa para ganhar uma renda extra para ajudar no final do ano na ceia de Natal, já que os números de contratações por festa de ano novo aumentam, nem sempre aumenta nessa época aqui. Em compensação, aumentam também, infelizmente, o número dessa galera aí que quer dar golpe e oferece emprego fácil. Então, tem que tomar bastante cuidado, presta bastante atenção aqui. Nos últimos dias, muita gente tem recebido mensagem pelo WhatsApp onde um golpista oferece suposto emprego no Mercado Livre, uma das maiores empresas de comércio eletrônico do Brasil. Quem é que não quer trabalhar no Mercado Livre? Às vezes está desempregado aí, uma ótima oportunidade. Ocorre que se trata de uma tentativa de golpe, onde pode acontecer a clonagem e o roubo do link. Eu vou te explicar um pouco mais aqui do seu aparelho ali. Às vezes as pessoas mandam alguma coisa para você clicar ali dentro do seu aparelho do seu celular e eles acabam invadindo, de repente, o banco que você utiliza, que você utiliza o aplicativo do banco. O golpista, usando um número de telefone em comum, oferece um emprego por meio de um salário que varia de R$500 a R$2.000 e disponibiliza um link, exatamente o que eu falei, garantindo um prêmio de R$50 se a pessoa acessar. Cara, você está procurando emprego, você vai receber um prêmio de R$50, e você percebe que não tem muita a ver, não é esse o trâmite para você arrumar um emprego. Diversos sites do país já desvendaram esse golpe e o próprio Mercado Livre já se pronunciou sobre o assunto, afirmando que as suas ofertas de emprego que são divulgadas presta bastante atenção, apenas por meio do LinkedIn, site de carreiras e no site de vagas. De acordo com os alertas de especialistas, quem entrar nesse link oferecido pode correr risco, que vão desde roubo de dados pessoais, clonagem de WhatsApp, até instalação de aplicativos maliciosos, e aí pode até roubar a senha e utilizar, como eu disse antes, o aplicativo ali do seu banco. Então, tomar bastante cuidado para não clicar nesse tipo de link. Vou colocar agora aqui uma imagem para você ver aí, uma das mensagens que o pessoal manda. Então, compartilha esse vídeo aqui para o pessoal não clicar nesse tipo de imagem que você está vendo aí, aparecendo agora aí. Tá bom? É muito importante a gente espalhar esse tipo de informação, não ficar compartilhando informações que a gente não sabe se é verdadeira. E aí E aí Obrigado.